Aff, 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 aff Mas tem que ter um after depois Se não é só disfarce de nós dois Há algo a mais Mas não me desbarate, não Não me despedace Vê se desembarassa esses teus nós E diz que tem um after, um após Mas tem que desfazer, desamarrar Essa vida dureza que restou Duvidar da vida afim de ti Duvidar de tudo além do amor Aff, 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 aff Mas tem que ter um after depois Se não é só disfarce de nós dois Há algo a mais Mas não me desbarate, não Não me despedace Vê se desembarace esses seus nós E diz que tem um after, uma pós Mas tem que desfazer, desamarrar Essa vida dureza que restou Duvidar da vida afim de ti Duvidar de tudo além do amor Mas se for só metade eu não vou Não me tranque a chave, não me esconda o jogo Eu quero teu fogo e teu calor Mas e se eu te esparro por aí Você já quase lá Onde quer que vingue Por mim a gente vive De se esparro Gabriel Lara e Vicente Conde Af, af, hein Af, af, af